1, 2, 3 e... Salve galera no YouTube, quem fala aqui é o Iroko mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo galera eu vou estar trazendo um tutorial como você está fazendo stream, beleza? Você está fazendo live stream no seu canal que tem Android 4.1 e 4.0 Vocês vão estar aprendendo como fazer isso, beleza? É galera, aqui vocês vão estar aprendendo, beleza? Eu vou estar postando dois vídeos no canal Um é esse daqui, é como usar esse app e o outro é pra fazer a seu root, beleza? Que esse app usa root Mas galera, se vocês seguirem o passo a passo vocês vão estar aprendendo como fazer tudo isso Vamos lá e já deixe seu like e se inscreve aí, beleza? Então vamos lá galera para o tutorial, beleza? É a primeira que vocês vão estar fazendo, beleza? De boa Vocês vão estar abrindo o stream morning Depois que vocês instalarem vocês vão estar clicando nele, beleza? Vamos lá, vocês vão estar clicando a primeira vez no stream morning Ele vai estar no meu, não vai aparecer porque eu já criei a chave de stream A chave já de avaliação, beleza? Mas pra vocês não estar aparecendo porque é a primeira vez que eu não estar instalando É... O que vocês não estão fazendo galera? É... Vocês vão vir aqui É... Vão fechar ele Vão fechar ele aqui Vai estar pedindo a chave, vocês vão apertar sair Sair porque o meu já não tem aqui E depois eu vou estar ensinando pra que serve esse negocinho aqui, beleza? Fica na tela Aí vocês vão aqui no look patria Eu vou estar deixando esses dois links na descrição Mas siga bem passo a passo Pra vocês não estar errando, beleza? Vamos lá Vamos lá de boa Vamos lá galera Vocês vão estar abrindo aqui o stream morning Vai estar aparecendo aqui o stream morning Se não vocês aparecerem Vocês vão estar fechando É abrindo de novo, beleza? Pra estar vendo se aparecem Beleza Vocês vão estar abrindo ele aqui Normal Aí vocês vão aqui no menu de páginas, beleza? Vocês vão estar fazendo aqui O que vocês vão estar fazendo? Fazer uma licença para o pp Vocês vão apertar essa opção Vai carregar uma barrinha aqui Depois que acabar de Acabar, beleza? É Galera Eu vou ver se consigo fazer aqui Vou estar fazendo pra vocês Se vocês não estão errando Vamos lá É Fazendo a chave Beleza É Por favor aguarde, beleza? Eu vou estar fazendo rapidão Aqui É muito rápido fazer essa chave de stream Ele vai estar carregando aqui Essa chave aqui Vamos lá Vamos lá Tá aguardando aqui Vamos estar aguardando aqui um pouco Porque esse processo é muito rápido Galera Eu vou estar mostrando passo a passo Para vocês Não estar esquecendo Esquecendo Vamos lá Tá carregando aqui Ai Desculpa Ai Desculpa Minha galera Porque eu acordei de acordar já Então Fico fazendo esse tutorial Beleza Concluindo com sucesso Beleza A licença foi criada com sucesso Talvez tente o aplicativo Offline Vocês não vão tentar Offline É Tenta Offline também Se não dá certo Se não está apertando ao Kig Ai vocês não estão abrindo a pp de novo Galera De novo Vão estar abrindo o Screen Morning É Vão lá Peraí Que tá bugando aqui Ai mano Ai beleza Vai estar abrindo Tipo Muito bom Eu só fiz a chave Para vocês não estar esquecendo Beleza Vocês vão estar É Falando para mim Ai ideal Vocês não conseguiu Fazer isso Ai galera Vai estar abrindo Para vocês assim Vocês não estão apertando aqui Olha Vai precisar de Root Beleza Depois eu vou estar ensinando vocês Como vocês estão fazendo isso Vamos lá Aqui É Vocês não vim aqui em Youtube Ele tem várias coisas aqui Para vocês estar transmitindo Você pode transmitir Youtube E Twitter Do jeito que vocês querem Eu só transmito pelo Youtube Já que você é um Youtuber Você quer transmitir pelo Youtuber Também É Vamos lá Passa a passo Como você está transmitindo A primeira vez No seu Youtuber E é muito prático Galera Peraí Se não dá Se aparecer assim Você vai apertar no Twitter Aqui Twitch Que é o nome desse programa aqui Vamos lá Ah peraí Ele vai pedir Root aqui Galera Eu ia passar para vocês O link do meu Root Beleza É Mas tipo assim Eu tenho que ensinar a vocês Beleza Porque eu não tenho como Estar postando o link Porque eu não tenho Root Faz muito tempo Que eu roti o meu celular Então eu não vou saber É Root Ah Isso aqui não é nada não galera Isso aqui não é nada Então vocês não estão apertando aqui Beleza Já vai estar retirado Não estão apertando aqui Vamos lá ver Vamos lá ver Se agora no Youtube Dá De boa mano Porque estava aparecendo Aí Beleza É Agora apareceu galera Agora apareceu de boa aqui Então vamos lá Se não se aparecer Se não está Ficar tentando Beleza Agora vamos para a configuração Básica Beleza Eu vou lembrando Que isso aqui é para 4.1 4.2 Serve para o Android 5.0 5.1 Do jeito que serve Beleza Beleza Agora o que vocês vão estar fazendo A parte da configuração Aqui vocês não mexem Não mexem em nada Se vocês estão mexendo Vai dar eu Quando vocês estão começando A sua live stream E aquilo era a chave de stream Mano Então ensino a vocês Como vocês estão fazendo isso Beleza É muito prático Muito fácil Então aqui galera Já me configurei aqui É Quantos minutos Você quer começar a sua live Ó Se você quer começar 30 Ah E aí Estou aguardando É Não quero fazer uma live 30 minutos Porque eu estou colocando uma música Estou bastando alguma coisa Para não me colocar na minha live Beleza Se você coloca 30 minutos A sua live vai começar Beleza Se você está se arrumando Para começar a sua live É De boa Então tá Aqui 30 minutos E essa app Vocês não mexem Porque tipo assim É Se você está mexendo Não vai estar Fazendo um negócio Entendeu Então não mexe Não ativa essa opção Vocês não estão aqui É Aqui essa opção Para se ativando É isso Olha isso Desligação Se vocês querem deixar assim Deixa assim Eu recomendo para vocês E aqui transparência Se você colocar aqui Aqui vai estar sumindo Beleza Então deixa Sempre aqui no 40 Aí vai estar ficando muito bom É Ativar para as notificações Segure para mover a tela Beleza Esse negócio aqui não é nada Então Vai deixando aqui Agora é câmera Qual câmera que você quer Você quer frontal Se você quer tirar Na sua cara Fazer live Da sua cara Mesmo Gravando Fazendo live No seu celular E gravando aqui Sua cara Tudo bem Você coloca Galera A minha câmera Só tem uma Entendeu Então Vou estar colocando a frontal Entendeu Porque a A minha não tem Beleza Vamos lá Aqui A qualidade Do vídeo A qualidade Você só De escolher 240 Vou estar botando aqui Mas se não Quase não der certo Coloca aqui Galera Vou estar deixando Recomendado para vocês 192 Beleza E aqui é brilhante Quantos Se você quer deixar brilhante Aqui Fire Alterar o luxo do vídeo Aqui Deixa aqui Deixa mais ou menos Aqui 14 Recomendo para vocês Rotação do vídeo Não ativa essa opção Porque vai estar fazendo cagado E aqui É só isso Galera Que vocês vão ter que fazer Agora Coisa que vocês vão ter que fazer Agora É um pouco Muito chatinho Muito chato mesmo Que vocês já estão Odiando de fazer Tipo Se você já é Já é Já tem um canal E já é cadastrado Lá Porque tipo assim Se eu fazer esse tutorial Como vocês estão fazendo isso Vai demorar muito Entendeu Então Vou fazer um tutorial Muito Muito rápido Beleza Então Vou deixar o link Na descrição Se o seu celular Já tem root Então Vai ficar de boa Beleza Primeira vez Que a gente está fazendo Vamos lá E galera Recomendo o root Muito bom Para quem tem um android Como é o root chino É Vamos ver se eu acho Pela internet Calma aí Eu vou estar fechando Essa obra aqui Vamos lá Vamos estar aqui Entrando no seu navegador E digitando A primeira pessoa Que vocês estão digitando Aqui É Youtuber Beleza Vamos colocar aqui É Youtuber Pera aí Coloquei errado Aqui Youtube Quanto Concentra Entrando aqui No Youtube Mas vocês Não vão deixando Vocês não vão mexer em nada Aqui Vocês vão vão apertar isso Quem tem um chrome Já sabe como fazer isso Então está apertando aqui Aqui beleza Vocês vão estar apertando Essa opção E pronto Agora vai ter Redirecionar A uma pasta Uma outra página Do Youtube Beleza Esse tutorial é bem fácil Galera Muito prático Vamos ver aqui Já estamos Na 7.33 Aqui já Mas eu vou fazer Esse tutorial Até umas 8 Beleza Porque o vídeo Não está muito grande E para o tutorial Beleza Vamos lá Eu vou estar postando Já já Então vou estar Só editando Algumas partes Para vocês Não estarem esquecendo Beleza Mano Desculpem mesmo Galera Minha internet É muito ruim Então Ela vai demorar Um pouquinho Então Aguardem Beleza Vamos lá Vamos aguardar Ela está carregando Aqui de boa Eu não vou estar saindo Porque Vamos lá Abre aí Youtube Nossa mano Carregou tudo isso Para nada Que isso Caraca Vamos lá Vou apertar de novo Galera Vamos ver agora Se vai Já está Então vamos lá Vamos lá Galera A internet está muito ruim Então aguardem De boa Mano Porque tipo assim Galera Desculpem mesmo A internet está assim Porque Uma bosta Vocês sabem que A internet de 2 MB É muito ruim Meu celular é muito ruim Mesmo Muito ruim mesmo De tipo Demora um pouco Para postar vídeo Então se você está fazendo Um vídeo de 5 minutos É demora um pouquinho Mas vai Mas tudo bem É É muito prático Então vamos lá Vamos lá De boa galera Estou aqui Felizão Tipo mano Eu posso ter perdido Uns inscritos Tudo bem Mas beleza Aqui abriu Eu não vou estar Tocando exceções Beleza É aqui Então vamos lá Aqui é tutorial Beleza Vamos estar abrindo aqui Desculpem Vai estar abrindo Calma aí Com o meu Aí demora Demora bastante Para vocês Estão fazendo isso Nossa cara Vocês não sabem Nem me ideia Como tem um celular Ruim Ruim mesmo Meu celular é muito ruim Galera Muito mesmo É ele Para gravar vídeo É muito bom Mas o problema Para abrir a internet Muito ruim mesmo É Demora mesmo Também tem que Autolizar o Chrome Eu desautolizei ele Porque estava bugando Meu celular Estava bugando demais mesmo Sabe o que é aquele Bug crash Então Então beleza Vamos lá Vamos parar de conversa Mano Esse tutorial Galera Vocês tem que fazer Não Vocês não estão Tem que fazer Primeira transmissão Vocês não estão Não é lá não Vocês não vão E tipo Ó Não vai pensar Não que vocês vão Entrar no screen morning Depois que vocês fazem Vocês vão apertar Aí não vai funcionar Mesmo Aí se depois Vocês não estão falando Ah Não me ensinou Beleza Então vou estar ensinando Para ninguém Errar Aqui galera Vocês não estão apertando Essa opção Que eu envio Mano Vocês não estão apertando Calma aí Vocês vão ver ele Para quem enviar um vídeo Não 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 é isso Vamos lá galera Apretei aqui A opção De envio Mano Minha internet Tá muito Ruin Lagada Demais Mano É isso Mano Vocês sabem O que é Leg Mano Olha isso Carazes Mano Tipo Um ano Mano Só para entrar Mano Tipo Eu tava fazendo Tutorial De boa Tava quase Terminando Ele fazer Tutorial Então Bugou Mano Tipo É O que é Mesmo Bugou Mesmo De verdade Mano Tipo É Eu tenho que atualizar Meu navegador Porque ele tá Muito lagado Tipo Tá crashando Demais Então Beleza Vamos lá Vamos aguardar Aqui Galera Rapidão Vamos Youtube Saco Mano Tá muito Relagado Esse Youtube Ah Mano Vou digitar Aqui Painel Vou colocar Aqui Barra Vocês vão Colocar Youtube Painel De controle Beleza Vou colocar Painel De ao vivo Pra ficar Mais fácil Beleza Vamos lá Aqui Isso Eu aprendi Aqui Rapidão Pra mim Tá entrando Senão Tudo Vai demorar Muito Pra fazer Então Vou tá apertando Aqui Mas vocês vão Tá apertando Aqui Beleza Envio Vai ter Opção De transmissão Ou vocês Aperta Na foto Mesmo E vai Tá Configurações Se vocês Entrar Entrando Aqui Calma Aí Isso Vamos Aguardar Galera Tá carregando Aqui Ah Isso Galera Isso Mesmo Que eu tava Falando Pra vocês Vocês vão Tá apertando Envio Vai Tá direcionando Essa página Aí vocês vão Tá apertando Aqui É Configura Seu canal Para transmitir Ao vivo A primeira vez Se você é um Youtube De começo Já Tem Se você quer Fazer uma live Uma live Mas galera Vai demorar Muito Pra não Tá fazendo Evento Eu não vou Tá fazendo Vocês vão Vão tá indicando Como é Que vocês Fazem Isso Aqui Beleza Vamos Tá apertando Aqui É Configura Aqui Primeiros Passos Vamos Lá Aqui Vamos Lá Aperta Aqui Navegador Vamos Lá Primeiros Passos Eu Eu Já Configurei Mas Ele Vai Tá Pedindo Número De Se você É Iniciante Tô Pedindo Pra Você Se você Já É Cadastrado Aí Pela Internet Ele Vai Tá Fazendo Beleza Não É Esse Aqui É Para Android 4.1 Galera É Assim Tipo Se a Essa App É Muito Bom Mas Vocês Vão Fazer Isso Tipo E Vocês Aqui Já Tá Configurado Uma Stream Então Vou Tá Ensinando Vocês Como Tá Pegando A Chave De Stream Aqui Ó Tem Aqui Nome Do Stream Beleza Nome Chave De Stream Aqui Tá Aqui Vamos Ver Mano É Muito Fácil Prático Demais E Aqui Vocês Não Tá Entrando Cada Vez Não Tá Mexendo Aqui Que Vocês Querem Essas Coisas Muito Boa Que Você Pode Ter Miniatura Essas Coisas Entendeu Depois É Se Galera Vai Deixar Um Like Mesmo Isso Porque Foi Tá Complicado Não Tá Fazendo Esse Tutorial É Tipo É Bem Complicado Mesmo Entendeu Então Vai Deixar Um Like Se Inscreva Aí Beleza Aqui É Aqui É Meu Negócio Live Beleza Eu tava Fazendo Uma Live Ontem Então Vai Tá Mostrando Isso Beleza Vamos Lá Vamos Lá Agora Galera Prático Pra Prática Mesmo É Vocês Não Tá Pegando Aqui Só Chave De Screen Vamos Lá Vou Apertar Aqui Exibir Mano Tem Que Ser Rápido Tem Que Ser Rápido Vai 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 Ficar Demorando Um Ano Não Porque Isso Não Vai Dar Certo Não Vamo Lá Vai Vai Meu Filho Vai Nossa Pelo Amor De Deus Mano O Navegador Tá Muito Lagado Tipo Olha Isso Mano Que Que É Lag Ah Mano O Cutou Ah Mano Vou Até Copiar De Novo Galera Lagou Aqui Que Bossa Mano Tá Lagando Demais Esse Gravador Não Gravador Não Navegador Nesse Ponteado Vamo Lá Copia Aqui Vamo Meu Filho Nossa Caraca Mano Demora Mano Tipo Olha Isso Caraca Mano Que Lag Copia Copia Pronto A gente Copia Aqui A nossa Chave De Stream Beleza E Agora Agora Vocês Não Tá Vindo Aqui No Stream Morning Eu Não Vou Começar Minha Live Porque Eu Não Quero Começar Agora Eu Não Vou Estar Fazendo Live Então Agora Tá Entrando Screen Morning Beleza Aqui 722 De Boa Vamos Lá Para Lá Vou Parar Aqui Vamos Lá Galera Sério Agora Vamos Lá Agora Vocês Não Pode Perder Galera Não Vai Se Esquecer Esse Tutorial Já É Muito Bem Ensinado Que Eu Preciso Não Estar Esquecendo Para Não Estar Fazendo Errado Ai Galera Entrou aqui Vamos lá Esse negócio vai tá aparecendo Então não liguem não, não aperta nada aqui não Beleza galera, sempre vai tá aparecendo essa lábua Então não se preocupe não Agora não tem a chave de stream que vocês pegaram Vocês vão tá copiando aqui De boa galera, mas não vai tentar pegar de outro Que de mim não Que não vai dar certo Vocês vão ter que pegar essa chave de stream de verdade aí Aí beleza, copie aqui minha chave Pronto, tá tudo configurado de boa É, não tem mais nada Então vocês já podem configurar já A sua stream, mano Vocês vão tá configurando aqui Aí vocês vão tá muito prático mesmo, muito fácil mesmo Tá, vocês tá pegando Aí vocês vão tá apertando aqui Bom, vocês vão tá apertando Esse botãozinho, sua live sim vai tá começando, beleza É, não vou tá fazendo uma live agora Porque senão vai demorar muito, beleza É, vai tá bugando meu gravador Então aí vai cancelar minha gravação, beleza Então galera, esse tutorial foi isso Esse tutorial bem prático, bem fácil Então vai deixando o like E se inscreva aí, beleza Se você gostou do tutorial Se você quer mais Comenta aí nos comentários aí Que eu vou tá respondendo vocês, beleza Então foi isso galera Então até a próxima aí Fui E aí E aí E aí E aí